Uma tentativa de homicídio foi registrada aqui no município de Alto Garças e para falar sobre esse assunto, converso agora com o Sargento Pereira que vai nos trazer mais informações relacionadas a este fato. Sargento, bom dia. Bom dia. Então, na sexta-feira, precisamente dia 21, tivemos aqui no município uma tentativa de homicídio. Essa pessoa deu a entrada no ponto de atendimento local e eles entraram em contato com a gente. Esse cidadão entrou com ferimento de arma de fogo, né? Eles locomotaram o local lá e constatamos essa situação lá. Até o tipo conversou com a vítima. Segundo ele, essa vítima se encontrava na residência dele e segundo mesmo um veículo de marca Gol, né? Branco, teria efetuado um disparo contra o mesmo de dentro do veículo. Essa vítima foi atingida em qual região? Ele foi atingido mais proximamente, tinha o ombro direito, né? Uma perfuração. Mas assim, não de gravidade de morte. Até então, eu conversei com o médico de plantão e segundo ele, não corri risco de morte. Agora a gente sabe, acompanhando essa reportagem agora, a população que vê atitudes suspeitas, né? Pode estar entrando em contato, inclusive, até relacionado a esse fato. Sim, com certeza. Temos aí o telefone 99710038, né? Qualquer denúncia, se a pessoa quiser identificar o anônimo, é só entrar em contato com a gente.